O consumidor está buscando cada vez mais benefícios e não funcionalidades. Destacar as características técnicas do seu produto ou do seu serviço pode estar afastando o seu consumidor. Olá, Marcelo Pimenta aqui passando para te compartilhar uma dica de um ensinamento que eu compartilhei com as mulheres do Brasil. Esse grupo de empreendedoras que no Brasil e fora dele estão buscando criar negócios inovadores. E eu fui convidado pelo grupo das mulheres do sul da Flórida para dar algumas dicas de como criar modelos de negócios inovadores. Veja o caso desta empreendedora que estava tendo dificuldades para vender óleos essenciais. Às vezes a gente está apresentando nossos produtos de uma certa forma, mas a pessoa do outro lado não está entendendo a vantagem do que é aquele nosso produto. Então começar realmente a sair e ver como é que eu posso apresentar. Talvez o meu produto seja muito complicado. Eu trabalho com óleos essenciais. Talvez para você não faça o menor sentido. Você acha que é botar um fogo na parede e reterro na sua casa. Não é nada disso. É uma coisa completamente diferente. Então eu tenho que realmente sair dessa minha zona aqui de deixa eu apresentar e ele que entenda o que é e vem até mim. Você está no terreno maravilhoso, não é, Daniela? Mas é que você tem que entender que você não vende óleos essenciais. Você vende sono melhor. Você vende redução de estresse. Você vende paz. Você vende amor. Você vende carinho. Você vende excitação para o sexo. O óleo é só um veículo pelo qual você poderia estar conseguindo esse mesmo resultado, talvez um pouco mais difícil ou não, através de massagem, através de meditação, através de alimentos. Só que os óleos, eu tive recentemente numa imersão de Ayurveda, e é um método de medicina indiana, que tem 4 mil anos, em que a história mostra que os óleos que a Ayurveda usa diariamente, eles estão muito próximos ao cérebro. Então eles começam a te dar um resultado muito mais rápido. Olha o jeito que eu falei. Você está falando desse jeito, sobre óleos, ou você está dizendo assim, ah, o meu óleo de jasmin é muito bom, e ele foi tirado e extraído lá das flores, de não sei o que, e as pessoas não querem mais saber. As pessoas querem o resultado. Eu entro pelo drama, né? Eu entro pelo que existe toda uma história de carga tóxica muito grande, que a gente está se envenenando com tudo que tem de produto de limpeza. Então eu acho que eu não estou tocando no coração, estou tocando muito na razão, né? Então eu aguento nessa parte que eu sinto isso. Eu tenho, acho que tem uns dois anos que eu comprei uma coleção de óleos, e eu nunca usei, de verdade. Eu não entendia, não sabia o que podia vir desse óleo. Em um momento minha filha usou para colocar no difusor, e a minha outra filha que tem problema de asma, teve uma crise, então eu deixei esses óleos. Mas conversando com algumas amigas em um café, e aí eu experimentei um óleo, ela disse, passe esse óleo assim, que vai fazer esse efeito. Ok, usei, ela passou em mim. Então no final do dia eu notei que eu estava bem calma, né? Ela disse, será que esse óleo fez esse efeito todo? Então é isso, talvez, o que o Marcelo acabou de falar, você está vendendo não o óleo, mas todo o efeito que ele pode fazer. Entende como você precisa entregar o benefício? Vou te dar alguns exemplos. A Cacau Show, às vezes as pessoas dizem, ah, a Cacau Show vende chocolate. Não, a Cacau Show vende presentes. Se você for ver, o Uber, você chama um carro e um motorista. Não, no Uber você compra, é o deslocamento, é chegar no seu destino. Você não contrata conta bancária ou aplicação, você contrata, é segurança e rentabilidade para o seu dinheiro. Então veja, você está comunicando apropriadamente para o seu cliente qual é o benefício do seu produto ou do seu serviço, ou você está listando uma série de características do seu produto ou do seu serviço, que às vezes ele não entende ou nem interessa, porque o que ele quer ver é o seu problema resolvido. Então, essa dica vale para profissional liberal, vale para empreendedor, vale para técnico, analista de marketing. Você sabe qual o benefício você está gerando para o seu consumidor? É aí que mora a diferença. E se você quer outras dicas como essa, de como inovar na prática, eu te convido a inscrever-se aqui no meu canal, para você é de graça, mas para mim faz uma diferença enorme, porque cada inscrito a mais, cada pessoa que ativa as notificações, é mais uma pessoa que a gente traz para essa rede de inovadores que vão mudar o mundo através da criatividade. Vamos junto?